É isso mesmo, temos mais um passo importante na instalação de uma base móvel do SAMU em Capitólio. Nós tivemos na sexta-feira passada uma reunião na MacroSul em que foi aprovada e deliberada a instalação dessa base móvel na cidade. Já não era sem tempo. Capitólio é uma das cidades com maior atrativo turístico do nosso estado e do nosso país já. E, diante disso, nós já percebemos há muito tempo essa necessidade. A cidade clamava por isso, as autoridades, vereadores. E agora nós tivemos o ok da comissão que avaliou isso na última sexta-feira, numa reunião que aconteceu em Alfenas. Tudo isso para poder atender melhor os pacientes, os doentes, os atingidos em algum acidente, conforme foi na queda da rocha nos cânions há pouco tempo. E tudo isso é necessário e é responsabilidade de todos nós darmos uma boa assistência. Portanto, toda a população de Capitólio, todos os turistas, população da zona rural, da roça, aqueles que precisam de um bom atendimento, tão logo seja instalada essa base, vão poder contar com um suporte importante, eficiente, rápido e ágil para poder levar os pacientes para algum hospital mais próximo e dar a melhor assistência possível. Assim, nós vamos continuar cobrando, acompanhando esse processo até o seu final e assim cumprir a nossa responsabilidade e o nosso papel com a nossa querida cidade.